Porque se a gente for pensar do ponto de vista de ação hormonal, o melhor momento do treino é a fase ovulatória, porque eu tenho estrogênio lá no pico, eu tenho também aumento de testosterona, eu tenho uma elevação de testosterona nesse momento, até por conta da libido, a gente está ovulando, então o nosso sistema nervoso entende que a gente tem que querer fazer sexo para poder reproduzir, é interessante a gente pensar nesse ponto de vista, mas é a realidade, então é a hora de bombar, de trabalhar com força máxima, de trabalhar fibras do tipo 2 na corrida, de repente, dependendo de qual o interesse da atleta. Agora, se eu for pensar do ponto de vista de progesterona, que tem relação com relaxina, ou se eu for pensar na ação estrogênio-progesterona lá no comecinho, lá quando eu estou na fase pré-menstrual, eu tenho que baixar a bola, porque teoricamente, o que eu tenho? A gente tem ação anti-progesterona, tem muitas vezes ação anti-estrogênica, então do ponto de vista fisiológico é assim que funciona. Então, estrogênio, ele atua no sistema circulatório, cardiovascular, atua no sistema respiratório, então ele potencializa do ponto de vista positivo todas essas ações da corredora, da atleta, de uma maneira geral. Inclusive, o que é interessante? Ele também atua lá no sistema nervoso central, ele vai favorecer a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas que ajudam em sinapses importantes da minha região cerebral, para me ajudar a se sentir bem, mas algo super importante para atleta, que é foco, atenção, memória, equilíbrio. Então, um dos estudos que avaliou desempenho funcional em atletas, o que eles observaram? Que lá na fase lútea, que eu tenho uma diminuição ali de estrogênio, mais para o final, e um aumento de progesterona, eu tenho uma inibição de um neurotransmissor chamado GABA, que é importante para o equilíbrio dinâmico, né? E justamente nessa fase foi quando os pesquisadores identificaram o maior desequilíbrio nas atletas, né? Ou seja, é muito interessante se a gente pensar do ponto de vista das reações dos hormônios, a gente limitar o nosso treino dessa forma. Legenda Adriana Zanotto